e salve salve família firmeza mais um vídeo não galera no vídeo de hoje é o seguinte mano vou para a praia com meu jetta tá toma aqui no corrido ali multiplay mano você quer baixar o jogo vou deixar o jogo aí na descrição do vídeo se baixar você baixa o jogo grátis ou então jogo pago tá o meu aqui é versão paga tá mano você quiser baixar aí só baixar versão grátis tá só não tem a loja de sonho nem tem um caminhão também tá e hoje mano vou para a praia com meu jetta tá vou para a praia com meu jetta pai quem não sabe aí eu comprei esse jetta tem mais ou menos dois dois três mesmo no carro comprei cara não mandei nem 10.000 km com carro tá o carro tá zero coloquei suspensão a no jetta você pode ver tá rebaixadão e ali tem a silveira da silveira zona recentemente eu coloquei um paredão na minha silveira da coloquei um paredão enorme nela aí toma aqui com meu caminhão na garagem o caminhão e o jetta tá vamos pegar o jetta aqui ó e vamos sair aqui com jetta primeira partida do dia bateu pegou bateu pegou um da réconjetação aqui ó e esse jetta aqui pai tá top demais hein e ele corre de giro para aquecer o motor vamos sair aqui ó vai para a praia em vai para a praia logo com jetta pai vamos para a praia de jetta né vamos passar aqui no posto abastecer o carro carro tá lavado tá limpinho né não precisa nem nós lavar mais o carro velho vamos botar aqui nesse vídeo 3.000 like se for novo no canal já sabe né só se inscrever aí vir fazer parte do canal mais diferenciado né velho vamos parar o carro aqui certinho desliga desce do carro né para a gente ter com segurança mano que jetta top esse jetta aí ó tá baixo em pai o jetta tá baixo quem tá abaixo é ele é quem tá abaixo ele um jetta mais baixo dele que isso aqui não pode falar assim ó desclassifique ó vamos abastecer o jetta não comprar um negocinho para comer aqui na viagem vamos para a praia de jetta hein vamos descer para a praia de jetta papai aí ó jetazão top aí ó cadê o frentista mas baixar esse meu carro aí velho coloca 200 conta aí ou então 180 vamos encher o tanque do jetta vai viajar de tanque cheio ó o jetta tá abastecido já vamos ligar o carro ó primeirinha estamos de tanque cheio já né papai vamos sair aqui de jetta ó vou para a praia né vou para a praia de jetta tiozão velho mudar a câmera aqui ó aí ó ó interna desse carro mano que interna louca velho carro tá top demais hein vamos pegar o rolê por aqui ó ó fazer um trajeto mais longo para você né terceira mano o carro tá sofrendo na minha mão aí ó minha casa aí mano caminhão fica lá de fora o caminhão fica lá de fora porque a casa tem pouco espaço não tem muita garagem ó cabeção um carro na garagem velho vamos descer para praia agora agora oficial em agora é oficial papai jetta emplacado rebaixado legalizado no documento não tem dor em cabeça não tem estresse sobre ser para a praia e descer por aqui ó mano que carro insano é o jetta top demais hein e que vim de boi na bomba aqui eu vou parar aqui mano vamos ver se tem como rebaixar mais ele mas é nojento no carro o carro tá baixinho eu quero rebaixar mais o carro em já pensou uma coisa dessa aí e aí o carro tá baixinho mas que não dá para rebaixar mais do que isso não vai e é aqui tá na baixura no limite já mano tá baixo já é mais baixo do que isso não dá para deixar não tá no limite tá no limite aqui aqui você aumenta aumentou o jetta aqui você rebaixa ó e aqui ó pronto fez isso aqui mano tá no sua suspensão aqui tá zerado tá zero da suspensão tá 0 a 0 a 0 mais baixo do que isso aqui mano pode classificar tá só você tirar a roda tira a roda mas o carro fica abaixo mas também não dá para andar né vai para o rolê aí ó o jetta tá top em que ele lançar um show nesse jeito também tá dançar um zon no jetta né lançar um som no jetazão é o jetta né papai jetta top eu tô pensando em trocar a cor dele comenta aí alguma coisa para melhor fazer nesse jeito né uma modificação sei lá só você deixar o comentário não faz tá vamos chegando na praia já ó ó ó que insana praia zona aí ó só que tá na quarentena né quarentena mano não tem quase ninguém na praia aí né reduziu segunda e onde esse eu vou ler aqui causando na praia aquele religião top causando na praia papai e vamos chegar já causando né causando mas que o carro do tiozinha pamonha ó a ave maria puxa uma trava logo o povo ficou tudo assustado aí meu povo ficou tudo em choque mano eu acho que a praia vai tá fechada mesmo tá menino o carro é ousado em o jetta mano o jetta para vocês em neutro borrachão aí ó e é insano jetta em pai o jetta insano é um carro top quem quiser comprar um jetta não recomendo em recomendo o carro é top chefia e a reduzida o neutro a corda de giro primeira marcha o mano eu bagunço demais cara fala rapaz vai tu não tem pena não compra um carro zero km tu bagunça tanto assim não falou eu trabalhei mano me matei pagar o carro não posso andar o jeito que eu quero é mano vamos ver aqui né tem que entrar para a praia velho vamos ver que não tem que entrar para a praia aqui ó pelo que eu vi aqui na praia tá fechada pai aí ó e é bom tá tá fechar a praia não fechar a praia fechar a praia ó vou até parar o objeto aqui onde ligar ele ó onde esse aqui do carro vocês podem ver aqui ó se ligou foi a praia tá fechada mano aqui ó colocaram tem umas correntes aqui dentro as correntes para ninguém tá na praia tem essas correntes aqui ó para ninguém tá na praia se ligou quando tem essas correntes aqui mano porque ninguém pode entrar se ligou aí ó a mano tá fechada a praia mano isso parece com nós não velho vamos ver tempo vamos descer caminhando por aqui ó e essa parte aqui tá fechada eu acho que a outra parte ali deve estar aberta né vamos ver outra parte ali velho vamos ver tomara que a outra parte ali aberta se não tiver aberta eu vim aqui para o porto ver se tomando nada um rolê de navio aí sei lá qualquer coisa é a nossa viagem deu ruim foi deixei até o jeito aberto ó ó que perigo velho vamos ver aqui calma aí e bora entra no carro aí lá e daquela recabulosa ó eu vou sair já boladão já vamos sair boladão com borrachão né gastar um pouquinho de pneu ó a segunda terceira vai embora tá vendo mano tudo fechado as praias velho nossa mano que mancaro essa parte aqui é a maior parte da fechada tá interditada né é aquele barco ali mano aquele barco ali eu vou parar o carro aqui mesmo mano quero ver aquele barcozinho que entrei no barco bota neutro aqui ó eu desligo o carro se tivesse como entrar nesse barco né vamos entrar nesse barco aqui ó vamos entrar nesse barco pai você dá para dar um rolê de barco a manhã tá aberto essa parte aqui do barco tá aberto velho vou entrar no barco não entrar no barco em você dá para nós entrar família você dá para entrar aqui ó pula e é não dá certo não dá certo que a gente vai dar um rolê de barco agora né tá bom tá bom tá bom tá suave a praia tá fechada queria dar um mergulho na praia não tem ninguém na praia você pode ver ó tudo fechadão felizmente a nossa viagem para a praia de muito boa não é mas o que importa foi o rolê de rolê na praia os apartamentos na praia mano só apartamento louco em só me der o preço que mora no apartamento desse liga o jeta eu vou sair já no borrachão sair no borrachão nervoso mesmo não tô nem aí ó vamos sair no borrachão eu vou pegar o rolê por aqui ó mano essa parte aqui eu acho que tá aberta nessa parte aqui da praia tá aberta foi melhor lá mano essa parte aqui tá aberta ó vou pegar essa parte aqui mesmo eu ver agora tem que achar vaga para não estacionar aqui né velho tá aberto o sinaleiro velho e tem até um negócio de futebol ali na barra aqui no futebol né vou tentar estacionar ali na frente será que dá certo velho e eu não tenho segurança nenhuma aqui não tem ninguém aqui ó tá de boa aqui não tem segurança aqui velho vou tentar jogar o carro aqui mesmo deixa eu ver tentar parar aqui então nossa 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 misericórdia tu é doido e altura que é aqui se eu descer aqui já foi ó ia acabar meu jeta mano que é que é loucura né vou parar o jeta aqui mesmo tá vou ficar parado aqui mesmo vai ser insegurança aí é coisa polícia eu falo que não sabia vamos descer aqui ó a mano essa praia aqui tá aberta essa parte aqui tá aberta só eu mesmo tá vindo a praia de terno de paletói tudo mais não foi velho sapato e tudo mais aí ó que da hora essa praia que da hora velho opa não quero mais não quero morar não quero morar não quero me molhava não vim para aqui ó só eu mesmo né vim para a praia não quero me molhar só eu mesmo deixa eu ver eu não vou pegar aqui ó mano tá ruim para andar na na rede da praia tá ruim ruim mesmo é a mesma coisa vai aqui é cair fora né e aí o mano que louco mano eu entrei debaixo da montanha aqui ó e no rango que insano eu nunca te fiz no jogo a nossa o nome tem uma caverna para isso aí vai que louco e isso aqui é insano hein papai e nós subir aqui agora e agora complicou também subir alto aqui vai sujeita com isso aqui aqui eu não ia subir nunca não até para nós subir aqui é ruim ó ó para isso aí ó agora complicou né família a conseguir subir ó vou cair fora que se rolei na praia deu muito certo não eu rolei na praia hoje não deu muito certo não papai vamos cair fora daqui ó liga o jeta mesma coisa que nós faz vamos dar um rolê no porto de galinha e fecha a porta as coisas tá com defeito na porta que não quer fechar a porta direito e agora para o rolê lá no porto bora vou dar um rolezinho no porto lá não sei nem quanto tempo tá o vídeo velho dá um rolezinho no porto ali ó rolê rápido assumir nossa mão aqui ó tudo é uma cidade do mundo jogou a quinta marcha vai embora aqui ó ó e será que o moleque é doido de quinta marcha reduziu para a segunda marcha e chora caixa de marcha chora vão a terceira segunda primeira o mano vou explodir esse motor velho eu vou chegar aqui no porto já causando você mandar um carro de pau aqui logo os cara vai entrar em choque e aí eu quase rebatei o carro e foi o melhor seguinte vou deixar o vídeo por aqui tá se for novo no canal mano se inscreva aí tá infelizmente vindo para praia hoje não deu nem nada de bom na praia hoje o porto também não tem barco nem nada o coronavírus é coronavírus aí mano parou isso tudo vamos para casa agora e deixa o like tá deixa o like a mãe se for novo no canal se inscreva tá falou valeu fui até os próximos vídeos